Açá-la, papaiha! Gostava com uma dança de direção Gostava com a sonho, faz canção Não sobrava os meus, você vai ser o seu, seu, seu E eu, quero a lua pra cima, quero a lua pra cima Falar o meu amor, e eu, quero a lua pra cima Eu te escolhi, fala o meu amor Diga de chuva pra te olhar, diga de sombra, caia e limpa Faz o meu amor, e eu, se eu te ver, passando pela rua pra descer E eu, quero a lua pra cima, pra cima Querendo te escolhi, fala o meu amor E eu, quero a lua pra cima, querendo te escolhi, fala o meu amor A curiosidade é assim, leva até você, você a mim É como ver com ela, se a gente segue, tudo sempre acontece E eu, quero a lua pra cima, querendo te escolhi, fala o meu amor E eu, quero a lua pra cima, querendo te escolhi, fala o meu amor Faz o meu amor E eu, quero a lua pra cima, querendo te escolhi, fala o meu amor E eu, quero a lua pra cima, querendo te escolhi, fala o meu amor E eu, quero a lua pra cima, querendo te escolhi, fala o meu amor